Fala galera, neste vídeo vocês vão aprender como vão conseguir ganhar a nova skin do Call Corredor Isso mesmo, neste vídeo você vai ganhar a skin do Call Corredor Mas pra isso a primeira coisa que você tem que fazer agora é se inscrever aqui no canal Clica no botão vermelho e se inscreve agora aqui no canal Porque é a primeira etapa pra você ganhar a sua skin do Call Corredor Quer saber as outras? Quer saber como vai fazer? É isso, então se liga só, aqui neste vídeo do canal, Bruno Clash E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês Galera, é o seguinte, já estou de volta porque hoje é um dia muito top É o dia que eu vou dar prêmios pra vocês galera Bom, é o seguinte rapaziada Bom, já estou aqui na minha conta principal aqui no Brawl Stars com o meu Call Meu Call zica da balada, adoro esse Call aqui Mas hoje nós vamos conhecer o outro Call Já tem aqui na loja pra vocês o Call Corredor E também tem pra mim, sim Graças a Supercell, ao Brawl Stars, eu ganhei aí o visual, a nova skin do Call Corredor Olha que da hora, mano Ganhei o Call Corredor, tá no porquinho automático ali, o carro porquinho Call Corredor pra poder usar agora Então vamos colocar já o Call Corredor E eu vou mostrar pra vocês, olha que da hora moleque, cê é louco, mano E eu vou mostrar pra vocês que vocês também podem ganhar neste vídeo A skin do Call Corredor, mano Tá demais, tá muito legal E vocês vão poder ganhar Bom, é o seguinte, primeira coisa que você precisa fazer Eu vou falar o que você precisa fazer aos pouquinhos aí durante o vídeo Primeira coisa que você precisa fazer agora É se inscrever aqui no canal Porque eu vou ver aí quem se inscrever no canal neste vídeo Ou estiver inscrito no canal depois desse vídeo Vai concorrer aí ao Call Corredor Então se você tá vendo esse vídeo, tem que se inscrever agora Agora aqui no canal Bom, bora lá então Deixa eu testar aqui o Call Corredor Aqui no combate afinidade Primeiro testar ele E aí eu vou falando pra vocês como vocês vão fazer Pra poder ganhar o Call Corredor Tem duas formas, hein, duas formas Bom, vamos lá então Vamos jogar com o Call Corredor aqui E vamos ver o que vai dar É isso, mano Bom, já voltamos Já estamos aqui no combate com o Call Corredor Vamos testar, vamos ver como ele tá Olha que bonitão, mano Olha, e esse cabelão dele tá muito top, hein Tá muito legal mesmo Gostei Vamos ver aqui como ele vai se sair Ele tá bonitão demais, mano Olha, tá muito, tá muito pique corredor, né, mano Tá muito pique corredor, mano Tá demais, mano Meu amigo Olha isso Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos dando dano, dando dano ali Ih, o cara errou a ult ali, mano O cara errou a ult lá, mano O que que aconteceu? Vamos lá Já vazei Já vazei É, tem que dar um vazare Tem que dar um vazare se precisa Se precisa, dá um vazarezinho Vamos dando aquela Aquele dano ali Pra poder até ativar o nosso poder ali Já ativamos o poder Vamos ali dando o dano E aí a gente vai pra cima ali Pra poder fechar e levar ele, ó Ele queria fazer amizade? Não Aqui não, amigo Aqui não, amigo Aqui não Eu não gosto de fazer timinho, não Timinho não rola, não Timinho não rola, não Sem chance Sem chance de timinho Não vem com timinho, não Que não dá, não Aqui eu tô com um carro corredor, moleque Eu tô com um carro corredor, moleque Cê é louco, mano Cê é louco Ó lá, tô tentando Chegar perto Ele ataca o marretão, mano Ele ataca o marretão, mano Muito top, mano Muito top Gostei demais dessa skin E você vai poder ganhar Esse skin, cara Nesse vídeo aqui Como eu falei pra vocês Dá pra você ganhar Já nesse vídeo aqui Já vai conseguir Daqui a pouco eu vou trazer pra vocês Como é que você vai conseguir Concorrer aí A A nova skin Ó, os caras tão se matando ali, hein Os caras tão se matando ali, hein Vamos dar ali o dano Ai, vamos dando o dano ali Beleza Vamos ver se tem cara aqui Vamos ver se tem cara ali Não tem nada Já vamos dar um danozinho ali Não, não deu não Não deu nada não Tem dois caras ali no meio E eles não tão se matando Pelo que eu vi Bom, vamos ficar ligeiro Vamos ficar ligeiro ali Vamos ver qual que vai ser a ideia Ó, já demos mais um ali Mais um daninho ali de leve Já vai tentando Tentando pegar ali, ó Agora a gente dá aquela Fugida, né Ai, ai, ai Nossa, mano Agora deu ruim Agora deu ruim, mano Meu Deus Me pegaram ali Me pegaram Bom, mas vamos lá Vamos jogar mais uma Enquanto isso a gente vai Eu vou falando pra vocês Como é que vocês vão fazer Pra poder ganhar A skin do Cal Corredor Bom, é isso Na hora que eu apertei o pronto Começou Mudou o evento E foi pra Encurralado Então vamos jogar aqui Encurralado Vamos tentar jogar na boa E ver se vai dar bom Bom, é o seguinte Rapaziada O que eu tinha Tava dizendo É que você precisa fazer São duas formas De conseguir ganhar Mas a primeira forma Você vai ter que ser inscrito No canal, né Que eu falei E também Colocar aí uma Um comentário no canal Hashtag Eu quero skin Mano, é isso mesmo Hashtag eu quero skin Pra eu saber que você também Quer concorrer A skin Senão Se você não quiser Tá tranquilão Mas eu Se fosse você Não perderia A chance, né Mano Porque tá bonita Demais, mano Na moral Tá linda Tá linda Essa skin Do Cal Corredor E acho que você Vai querer ganhar também Se eu te conheço Aí você vai querer ganhar Bom Vamos lá Vamos dar o dano aqui Vamos dar o dano aqui Vamos destruir aqui tudo Vamos lá Vamos lá Olha que beleza Já foi Foi rápido, hein Então primeira coisa Seguir o canal Se inscreve aqui no canal Agora mesmo Segunda Comenta aí Deixa um comentário Escrito Incluindo a hashtag Eu quero skin E você já vai concorrer A uma skin Aqui neste vídeo Fiquem ligados Porque eu vou dar skin E eu vou anunciar Aqui no próprio canal Na aba comunidade O vencedor, hein Então No final do dia de hoje Eu vou colocar lá Na aba comunidade O vencedor O print Do comentário vencedor E dá pra ele aí Que vai receber Na segunda-feira A skin A outra forma Eu falei que seriam Duas formas de ganhar Essa nova skin A primeira forma É aqui no canal Do YouTube Que eu vou sortear A galera Pra poder ganhar A skin Então fiquem ligados Já se inscreve no canal Comenta aqui embaixo Hashtag Eu quero skin E a outra forma Enquanto eu vou aqui No pique gem A outra forma É em live As 13 horas Hoje Vou fazer uma live Lá no Facebook O link tá aqui Na descrição Vou fazer uma live Vou fazer uma live Lá no Facebook Entregando skin Também Então lá no Facebook Vocês também tem a chance De ganhar aí A nova skin A nova skin Do Call Corredor Então vai lá pro YouTube Vai pro Facebook É hoje As 13 horas Hoje as 13 horas Eu vou dar skin Lá no Facebook Não esqueça Não esqueça Vamos lá Vamos tentar dar dona aqui Vai dando dona ali Ih agora fugiu ali Beleza Conseguiu matar eu ali Que beleza Bom Então aqui no vídeo E também lá no Facebook As 13 horas Em live Então Se eu sou você Eu tento nas duas formas Eu ia tentar ganhar aqui Tentar ganhar aqui Pra ver qual que é né Vai que rola né Ia comentar aqui Ia seguir E comentar aqui Tranquilão E aí também assistiria a live Pra poder concorrer E tentar ganhar lá Porque vai que eu não ganho em alguma né Então Dá pra conseguir aí Dá pra conseguir Ficar tranquilo Garantir a sua A sua skin Com essas duas chances né É só É só ir bem aí Fazer o que tá pedindo Que vai dar Vai dar bom Bom A gente vai dando dano ali Deixa eu ver Opa Vamos ajudar aqui Vamos ajudar aqui Beleza Beleza Ai Cai ali Cai ali Cai ali Nossa Pega Pega Boa Meu Deus Não perde não Não perde não Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá que eu te ajudo Isso GG moleque GG moleque Eita Bateria fraca Não 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 faz isso não Faz isso não Faz isso não Vamos lá Vamos lá Vamos lá Beleza Beleza Tá ótimo Tá ótimo Vamos lá Vamos lá Bater aqui Acabou Beleza E vamos dando dano aqui Pra fechar Ganhamos mais uma Então é isso Você já sabe duas formas De garantir a sua skin Do Call Corredor Eu já tenho o meu Você já viu aí que já tem o meu Tá aí pra vocês Na tela Vou ver pra vocês Então Agora de dar pros inscritos Esse Call Corredor Então Se liga só Não esquece Não perca a chance Você aí Tá vacilando Não se inscreveu até agora O que você tá fazendo mano Se inscreve agora Aqui no canal Pra poder concorrer Ao Call Corredor E comenta aí embaixo Hashtag Eu quero minha skin Então é isso Que eu espero vocês Na live Lá no facebook Também Então comenta aqui Já vai pro facebook E assiste a live Pra ganhar O Call Corredor Então é isso mano Estamos juntos É nóis Um abraço Falou Fui Ouvi dizer Que quem curte E se inscreve Se sai melhor Nas batalhas É Só boato Inscreva-se Inscreva-se